E amanhã é o dia do cerrado, um dos biomas mais ricos do mundo e que vem sendo destruído por conta da agricultura, da pecuária e do uso da madeira pelas carvoarias. 22% do território brasileiro é coberto pelo cerrado. O segundo maior bioma da América do Sul abrange 11 estados. Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, mais o Distrito Federal. Além de estar presente também no Amapá, em Roraima e no Amazonas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o bioma é um dos mais ricos do mundo, com mais de 11 mil espécies de plantas nativas catalogadas. Tem quase 200 espécies de mamíferos, 840 tipos de aves, 1.200 de peixes, 180 de répteis e 150 de anfíbios. Mas muitas espécies de plantas e animais correm risco de extinção. 50% do cerrado já foi convertido ou para agricultura anual ou agricultura de ciclo longo, plantios de café, por exemplo, ou reflorestamento de pinos e eucalipto, ou então pastagem, ou então áreas urbanas, mineração ou represas. O lado bom é que ainda temos 50% do cerrado. Não quer dizer que esses 50% remanescentes estejam bem conservados ou estejam adequadamente protegidos por lei. Uma parte disso é protegido como unidade de conservação, federal, estadual, municipal ou privada, tem as RPPNs. Uma parte é protegida pelo Código Florestal, como o APP e reserva legal, uma parte é protegida como terras indígenas. Fora isso, o restante desse remanescente não tem nenhuma proteção legal. Em 2005, um decreto criou o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado para reverter os impactos causados pelo homem. Além disso, o governo tem outras medidas em várias áreas para proteger o cerrado. Isso é um desafio, isso aí tem várias iniciativas do governo. O governo aprovou em 2009, na virada de 2009 para 2010, metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e incluiu nessas metas a redução do desmatamento no cerrado. Então, isso está sendo feito uma série de ações na área de siderurgia, no setor de energia, no setor de agricultura. Está sendo tomada uma série de medidas, mas o resultado disso, o impacto disso lá no campo sempre demora um pouquinho. E a gente tem que lembrar que, infelizmente, esses dois últimos anos, o ano passado e esse ano, estão sendo um ano bastante secos e que propiciam bastante situações de grandes incêndios.